A ação desenvolvida por empresas do município de Pato de Minas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, tem por objetivo auxiliar aqueles que não param, mesmo em período de crise. Quando começou toda essa situação, que é de âmbito nacional, nós ouvimos muitos relatos dos caminhoneiros que, por própria determinação do Ministério da Saúde, que eles perderam o seu ponto de apoio. Então, em muitos deles, eles saíam de casa e paravam para fazer suas refeições e os postos que poderiam nos atender ou qualquer outro apoio já não estava existindo mais por recomendação de aglomerações. E vendo a necessidade do trabalho que eles realizam no abastecimento nacional, para suprir todo o nosso consumo e todas as nossas necessidades, a gente sentiu que precisaria apoiá-los aqui também nesse momento. A entrega das marmitas foi iniciada na quinta-feira, com 60 no total. A ação deu tão certo que no dia seguinte foram 100 marmitas. Ontem nós testamos, porque nós precisamos também seguir uma diretriz de segurança, até para a conservação do próprio alimento. Então, ontem nós fizemos 60, para ver por quanto tempo que teria a saída das marmitas e hoje a gente aumentou a quantidade para 100 marmitas, para abastecer os motoristas que passarem por esse ponto aqui. Infelizmente, é uma ação que realmente tem que ser rápida, né, porque nós não podemos, às vezes, fornecer um marmitex ou uma comida que não esteja no ponto próprio para consumo. Segundo o inspetor Paulo Rosa, a APRF abraçou a causa, disponibilizando o espaço para a entrega das refeições e auxiliando na segurança dos voluntários. As empresas nos procuraram aqui, a base da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, para fazer essa ação humanitária com relação aos caminhoneiros que estão na rodovia, muitos restaurantes fechados, e a Polícia Rodoviária Federal se protificou, está dando esse apoio, dando a segurança, fornecendo espaço e dando apoio a essa ação. Segundo ele, no primeiro dia, a repercussão foi tanta, que teve caminhoneiro emocionado. O caminhoneiro ficou emocionado realmente ao receber o alimento, porque muitos locais não têm funcionamento de restaurantes, e essa é a questão de sobrevivência, é a questão humanitária, e a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando nisso e está à disposição para todas essas ações comunitárias. De acordo com os motoristas, essa ajuda é bem-vinda, já que a dificuldade tem sido grande para encontrar restaurantes e estabelecimentos abertos nas estradas. É difícil, está difícil. Agora, por aqui está bem mais fácil para nós. Vai ter uns colegas aí que estão tendo dificuldade, que o meu trecho é mais curto, sabe? Mas eu tenho muita amiga que está tendo dificuldade. Ontem eu passei na Sérgio Salito lá e não achei comida. E nós precisávamos pelo menos ter uns restaurantes aí, pelo menos para vender marmita para nós. Segundo Rayane, as marmitex serão entregues até terça-feira. O intuito é de que mais empresas tomem conhecimento do trabalho e participem também. Vai até terça-feira. E nosso intuito também é que, quem sabe, com essa ação nós possamos incentivar outras empresas que também precisam do trabalho deles para que o abastecimento continue. É uma cadeia, é um processo. Apesar da gente entender toda a situação de ansiedade que o Brasil está vivendo, alguns setores, assim como o setor da saúde, não pode parar. Nós não podemos parar e nem eles. Então, quem sabe, as pessoas podem incentivar para continuar aqui o consumo. Fato é que a boa vontade agradou os profissionais que, como diz a campanha, não deixam o país parar. Recebi a marmita e estou muito grato, satisfeito por essa ação que vocês estão fazendo aí.